Olá, ouvintes da Rádio Espírita, aqui é Arthur Valadares, estou passando aqui para fazer um convite a todos vocês, para que estejam conosco na 10ª Conferência Espírita da Geórgia, nos dias 14 e 15 de outubro deste ano. Maiores informações vocês poderão encontrar no site www.spiritisconference.org. Nos vemos lá e um grande abraço!